Dá um oi pro pai Oi Oi pai Oi Lama Olha ai o adsob sanzu Oi filha Stephanie Tudo bom? Tá ótimo Manda um beijo pra filha Manda um beijo pra Esther Um beijo pra todo mundo Comandating Todo mundo É mesmo Onde Cos así Uma Quem Porque Uma Um beijo galera, tchau Tá mandando ficar com Deus, um beijo a todos